Ah, o verdadeiro momento, momento sexy, portanto, aguardado, André Moreira, é agora, comprimidos é agora, só pôr isto a arrefecer, graças a Deus, a minha saúde está bem, já estou há 59 dias a tomar esta suplementação, tudo ok, nenhuma dor de cabeça, nenhuma dorzinha no estômago, nenhuma dorzinha nos intestinos, está tudo ok, obrigado. Para aqueles que estão preocupados, que eu tomo muita suplementação, vamos começar, estiveste a beber? Não. Ora então, Omega 3, 6 e 9, manter a tua pele saudável, óleos, gorduras essenciais, 3, 6 e 9, vamos ao ritual Animal Park. A minha mulher não tem que se preocupar comigo, sou eu que me preocupo comigo e ela preocupa-se com ela. Obrigado, Daniel. Creatina, com fartura, 3 kg de creatina, é farinha, é? Olha, isto é, ao preço que está a creatina, aliás, ao preço que está os suplementos, Deus me livre. Ó, bota. Hum. Ó, bota. 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 Tchau. Estas bolachinhas são São feitas com Ingredientes biológicos É tudo, é farinha de amendoim São muito boas Mas eu só acompanho uma destas por semana É a minha cozinheira que faz Clientas 9 é É ir falar em clientas 9 7 e 54 Tem que ser amigo Vamos lá, liga o turbo Liga o aspirador Não, eu não ligo a bolacha Eu é mais Comidinha Eu é mais de comer Olha que bonito a apresentação Está bonito Olha que gira Olha lá, 126 Está a aumentar aí pessoal Obrigado, obrigado Não é preciso dizer bom apetite Que é o bom apetite que eu tenho É, quero aqui um bocadinho Olha, está apanhei Está aqui Não se pode desperdiçar nada Ó, ó Ó, Diogo Ferreira Está a dizer que eu não tenho modos a comer Mas achas que estão aqui 128 pessoas a ver neste momento É para ver os meus bons modos a comer Não, eles querem ver é aqui hoje a verdade a comer Por isso é que eles estão aqui Que é para animar o dia deles Molheiro, força aí Daqui a nada também bom É só tomar um banhinho em 5 minutos Tratar 25 minutos da minha barba E estou a andar também Carlos Queiroz, bora Amar que já foi 1h45min 2 minutos de cárdio E 15 minutos abdominais Esta é a refeição mais forte do dia Ao longo do dia Cada vez são mais pequenas as refeições E o meu jantar é uma folha de alface Para vocês verem Para vocês verem como é para diminuir Isto é um bocado de plástico Plástico não preciso Fica no treino Este é ovo com Peito de frango fatiado E duas fatias de queijo Já foi Exato é isso Live ACMR Olha que está mais pessoal Aqui em 10 ou 15 minutos A comer Do que durante a live Do treino A hora inteira Olha que é um caso a pensar ASMR Matar isto A langonha Toda abaixo É isso Podemos fazer aqui Tipo recorde Estás a ver Em quanto tempo É que eu leito isto Tudo abaixo E começávamos a Conometrar todos os dias Vai está a contar Vai está a contar O que está a atrasar É estas framboesas mutantes Não sei onde é que eles vão Arranjar estas framboesas Mas isto não é natural Isto não é natural Eu tenho notado Há alguns dias para cá Um aumento de massa muscular E eu acho que é por causa Das framboesas Estas framboesas Parecem um esquivijo Amigo ali na caixa Dizem-se a dizer que era framboesas Isto é abacate É um mirtílio Vocês já experimentaram Não, não é morangos Parece Oh Oh André Isto é Isto é Framboesas do Lidl Parece morangos É isso Grande Pois claro Como é que não vai ficar mutado Para quem gosta Para quem gosta De flocos de aveia Se puserem Uma colherzinha De chá de canela Fica top Fica bastante gostoso Hum Muito bom Não, acaba Acaba a comida hoje Hoje já vai acabar Agora não como mais nada Agora Só Eu só volto a comer agora Oh Shadow Só volto a comer agora Amanhã Hoje já não como mais nada É só isto Agora vou fazer Jejum intermitente Vou fazer Minha próxima refeição Agora é amanhã Ao pequeno almoço Hum Hum Não é morango É framboesas Mirtilos 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 mutantes E framboesas mutantes E assim meus amigos Já não há mais nada Para comer Agora só amanhã Olha Mas fica bem Olha Se pusesse aqui Focos de aveia Só com canela Já Já amachava tudo Na boa Muito boa A canelinha Nos blocos da aveia Aí exatamente Falta 4 minutos São 8 e 2 Por isso Podemos conversar Aqui um bocadinho Não Não há patrocinadores Mike Não Põe os autocarro Não Agora vou ao pé Até o trabalho São mais 30 minutos De cardio Até o trabalho Entrei-me logo Poupança Porque a rocha Não Olha Hoje está um dia bonito Não há mais nada Para comer É só uma Só uma bolacha É só uma Essas bolachas São muito boas Isto pode-se comer Eu só É a minha cozinheira Que faz Só que eu só como Quando estou com Aqueles dias de gula Mesmo Só como Meia bolacha Sim Afonso A barba é para crescer Eu vou ao campeonato Mundial de barbas Amigo Daqui a 5 anos Por isso Tem que crescer mais Ainda não tem Comprimento suficiente Não tens carta? Tenho Carta Só que vou a pé É assim Eu tive que vender O carro Para a alimentação Vocês já sabem É o preço Que está a proteína Meus amigos Esqueçam Mais vale Doar um rinho O próximo Baldo de proteína Comprar Tem que largar um rinho No mínimo Os suplementos Estão muito caros Meus amigos Vê lá A Chica está com tosse Não como como eu Há mutante Pronto Depois está ali Cheio de tosse Sim, sim Não, é assim Eu acho que até Ser um atleta normal Hoje em dia Já fica caro Ou tens que procurar Marcas alternativas Mas a suplementação Fica cara Estas vitaminas O animal pack É 45 paus Por mês E isto só traz É assim 45 paus por mês No meu caso Que eu treino Todos os dias Dá para 44 sessões Traz 44 packs Sai a 1 euro Mais ou menos Por pack 1 euro Ah, mas é assim Também Não fumo Não tomo café Ah, depois que temos Umas coisas Temos que abdicar Outras E se calhar Faz melhor Este animal pack Do que se calhar Tomar um café Um pastel Ou um bolo Não é? Antes prefiro investir Nisto Que isto traz-me Tem vitamina C Tem vitamina E Amino complexo Amino ácido profiles Herbal plus complexo Tem cálcio Tem vitamina B6 Tem tudo Em doses mutantes O excedente O excedente Que o organismo Não precisa É excretado Pela urina Por isso Estamos sempre aqui Mutantes Este é o que eu gosto mais É o Opa, isto aqui Pode Olha Se me tirarem tudo Disseram assim Olha Só podes escolher 3 produtos 2 ou 3 produtos Era este A creatina Esta creatina Opa E mais nada E se pudesse A proteína Vitaminas e minerais A creatina E a proteína Só que Com estes 3 produtos Já cresci Código Pedro Mutante Não amigo Atenção que A Prozis Está muito cara Eu já gostei mais Da Prozis Do que gosto agora Olha Eu gostava mais Da Prozis Quando era Multimarcas Hoje em dia A Prozis Está a condicionar Aliás Só estão a começar A ter produtos Deles E estão a condicionar As pessoas A usar os produtos Deles Não dão A opção Não dão A alternativa De uma pessoa Escolher um produto Diferente Ou de uma marca Diferente A Prozis Está a perder clientes Olha o que eu vos digo Não estamos a falar Na qualidade Dos produtos Eu também Já usei A proteína deles A Prozis É muito boa Só que Eu consigo arranjar A proteína Muito mais barata Que a Prozis Isolada Mas A Prozis Já Já foi Prozis Mas Cada um Sabe De si Eu gosto De ter a opção De escolha Acho que Quase 99 Dos produtos Entras no site Da Prozis Perde-te a ti Ganha outros Faria Cada um Por isso é que Há a liberdade De escolha Não é E por isso é que Há tanto site De produto E de suplemento Não é Já viste Que íamos todos Comprar a Prozis Eu comprei Proteína isolada 4 kg 109 euros 4 kg Proteína isolada Na Prozis Não consegues isso Na Prozis Pagas para aí 160 170 4 kg Isolada O restante Já dá para comprar Vitaminas O dinheiro que ia gastar Na proteína Da Prozis Está para comprar 4 kg Ainda sobra Para este Ainda sobra Para ir para a creatina É Precisa abrir o olho My friends 8 e 8 Continuação Hoje é sexta-feira Mas amanhã É dia de treino 6 horas Vamos lá Vou tratar aqui Vou tomar Vou perder mais tempo Aqui com a minha Barbucha É Carlos Vê-se mesmo Que não percebes Nada deste Dedica-te ao tricô Amigo Grande abraço Força aí Sempre aquela energia positiva É o que é preciso É isso O que é isso?